Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do estúdio Centro Suzuki em Diatuba. E nesse vídeo aqui eu vou te falar sobre o medidor de violino. Pra você que dá aula, existe esse medidor pra saber o tamanho correto do violino do seu aluno. Então, se liga nesse vídeo. Bom, antes de começar então, não se esqueça, me segue lá no Instagram, e lá sempre tem dicas, tem perguntas nos stories, você pode participar, mandar mensagem, que eu te respondo sempre. E não se esqueça, se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui no canal, clicando aqui nesse botãozinho vermelho que aparece no vídeo, e ativa o sininho pra você sempre receber o vídeo novo. Então, eu vou dar uma dica hoje aqui de como comprar, de onde você pode comprar e pra que serve o medidor de tamanho de violino. Certo? Se você dá aulas e quer saber dicas, quer receber dicas gratuitas no seu e-mail, minhas dicas que dou aula, eu tenho no estúdio Centro Suzuki em Diatuba, você pode conhecer o meu trabalho aí, né? E eu tenho resultados com crianças de 3, 4, 5 anos de idade, então eu dou algumas dicas gratuitas. Eu tenho um curso online também, que atualmente as inscrições estão fechadas, você pode procurar, às vezes, talvez, quando você esteja vendo esse vídeo, elas estão abertas. Mas, agora, quando eu estou gravando, estão fechadas as inscrições pra esse curso. Então, o que você pode fazer é receber dicas gratuitas. Na descrição desse vídeo aqui, você vai encontrar um link pra você que dá aulas, se cadastrar. Você cadastra o seu e-mail lá, e aí eu começo a te enviar dicas por e-mail. Ok? Se você dá aulas, você vai gostar. Pode acreditar. Então, vamos lá, Ricardo. Pra que serve esse medidor de violino? Então, se você tem aluno pequeno, criança, né? Adolescente, que seja, você precisaria ter isso aqui, ou precisaria ter vários tamanhos pra você medir no seu aluno, né? Isso aqui funciona assim, a gente coloca na criança aqui, e aí a gente ajusta aqui, pra ver, né? Aonde vai dar a ponta do equipamento aqui, ela não pode subir pra cima da palma da mão do aluno. Então, se ela sobe pra cima da palma da mão, tá grande. Então, aí aqui você vai ter, né? Não sei se dá pra você ver, mas aí aqui você tem um gabarito das medidas de violino. Então, ó, violino 1,16, né? Ó, aqui é a pontinha preta. Onde ela bater é o tamanho do violino que tem que dar pro aluno. Então, vamos supor, você pegou o aluno, colocou lá, esticou e bateu aqui, né? Você esticou e deu na entrada da palma da mão, ó, na entrada da palma da mão do aluno, com o braço esticado, deu 1 oitavo. Então, o violino daquele aluno é do tamanho 1 oitavo, ok? Então, uma ferramenta ótima, muito boa pra quem dá aula, só que não vende no Brasil, pelo menos até o momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, tá? O nome dele é VioMeter, é VioMeter, tá bom? Vio-meter. Você vai encontrar no site charmusic.com, charmusic.com, ok? Lá no site Char Music. Só que eles não entregam no Brasil, tá bom? Ah, Ricardo, que grande dica você tá dando. Um dia, se você tem alguém que tá lá nos Estados Unidos, ou que vai pros Estados Unidos, ou que pode mandar pra você de lá como presente, né? Você pode entrar lá na charmusic.com e comprar um medidor desse aqui de violino, ok? Eu, às vezes, tenho alguns que eu sorteio pro pessoal que faz o meu curso de violino, certo? Então, mas eu não tenho pra vender, eu não trago isso pra vender aqui no Brasil. Eu trago pra sortear entre o pessoal que faz o meu curso e tem vontade de ter um. Ok? Se você gostou desse vídeo, compartilha. E não se esquece, se você quer receber as dicas gratuitas pra professores, na descrição do vídeo, leia direitinho pra se cadastrar no link correto e você receber dicas gratuitas sobre como dar aulas pras crianças, sobre metodologia Suzuki e tudo mais. Muito obrigado e até o próximo vídeo.